Eu tô gravando esse vídeo aqui um pouquinho antes de dormir, que eu já tô morrendo de sono. Mas eu cheguei em casa agora à noite e eu tava bem cansado, mas ao mesmo tempo eu tava com várias coisas na minha cabeça que eu tinha pra resolver ainda, que eu queria resolver no dia de hoje, que eu não conseguia ao longo do dia. Então eu queria responder mensagens no WhatsApp, queria fazer algumas tarefas assim pra chegar no final do meu dia e senti que ele rendeu, só que eu tava sem forças. E com aquele monte de coisa na cabeça, começou a dar uma certa ansiedade, assim. Aí já fui pra cozinha procurar o que comer, comi uma coisa atrás da outra. Eu falei... Calma, Guilherme. Aí sentei de novo na frente do computador, vou responder essas mensagens aqui. Ai, mas já são oito e meia, quase nove horas na noite, meu Deus. Quer saber o que eu vou fazer? Eu tô precisando tomar um banho. Relaxar um pouco. Respirar um pouco. Porque eu tô tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, já no final do dia, sendo que eu preciso agora recarregar minhas energias e produzir, talvez, né? Ser mais produtivo amanhã com as energias recarregadas. E uma coisa que me ajuda muito a me energizar, renovar os meus pensamentos, a minha mente, o meu corpo, ficar com a energia melhor, é um bom banho. Eu uso sabonetes com óleos essenciais no banho, então aqueles aromas dos óleos essenciais já vão me envolvendo, já vou ficando numa outra energia. Mas o que eu reparei foi que por alguns meses a gente teve alguns problemas aqui em casa com a água quente. Então eu tava, o inverno passou aí, eu sempre fui uma pessoa de tomar dois, três, quatro banhos às vezes no verão, ao longo do dia. Mas agora, com o problema na água quente, com o inverno que tava muito frio no Rio de Janeiro esse ano, eu diminuí os meus banhos. E uma coisa que me fazia muito bem, que eu parei de fazer, era tomar banho logo antes de dormir. Então eu meio que perdi esse hábito nesses últimos meses, que foi um hábito que eu sempre tive. E hoje eu me dei conta disso, eu falei, peraí, eu preciso tomar um banho antes de dormir. Eu preciso renovar essa energia. O que eu fiz? Acendi uma vela, desliguei as luzes, coloquei uma água bem quente, que agora a água tá quente aqui em casa de novo. Coloquei uma água bem quente pra relaxar o meu corpo. Coloquei uma música instrumental e fiz a minha conexão ali. Usei sabonete com óleos essenciais, muito maravilhoso. Tive aquele meu momento só de... Deixa eu parar um pouco e me nutrir pra depois continuar. No caso, amanhã, né? Porque a única coisa que eu tô fazendo antes de ir dormir é gravar esse vídeo. Que nem deveria, né? Tinha que ter gravado antes, mas já que eu me senti inspirado a falar sobre isso nesse vídeo, tá perfeito. Aconteceu como tinha que acontecer. E um toque especial que eu fiz assim que eu saí do banho, que me relaxa, me acalma, me conforta, me traz um carinho comigo mesmo, foi essa água de colônia vibracional que a gente tem na Essencial Organics, que é a Lavender Moments. Pra provar que eu uso, ó, sempre... Ela tá aqui, ó, quase no finzinho. E como que eu faço, né? É uma água de colônia vibracional. Não é pra ficar com o aroma, não é pra usar como um perfume, até porque ela não tem a fixação de um perfume, porque é 99,2% natural. Então ela é pra um momento, realmente pra você mudar a sua vibração. Então o que eu fiz? Aqui, ó. Coloca no meu campo energético, um pouquinho no pescoço. Posso colocar no travesseiro também, nos pulsos. No travesseiro antes de dormir, maravilhoso. Então, aqui, ó. Ela tem óleos essenciais de lavanda, que acalma, tranquiliza. A lavanda lava a alma. Tem gerânio, que traz um acolhimento, traz um conforto pro coração. E hood, que abre o coração pra conexão espiritual. É muito maravilhoso. É leve. Então não vai incomodar o seu olfato, né? Quando você for dormir. E você pode colocar no travesseiro, no seu corpo, no campo energético. Em poucos segundos, você já vai começar a sentir um relaxamento. Porque vai pro cérebro muito rápido e já começa a agir no teu sistema emocional. Então aqui, ó. Já tô acalmando. Já quero, já tô procurando minha cama. Já tô acabando o vídeo e procurando minha cama. Mas eu vou deixar aqui de presente. Eu tenho... Ó, eu trouxe outra aqui, que tá cheinha, ó. Porque... Além de ter, assim, no banheiro, né? Pra usar antes de dormir, ou do lado da sua cama. Você pode levar na bolsa. Levar na mochila. E usar ao longo do seu dia, quando você tiver num estresse. Numa ansiedade. Com alguma sobrecarga emocional. Pega, usa. Em um momento, um instante, você já vai estar melhor. E mais relaxada. Por isso que chama Lavender Moment. Que é pra um momento. E você vai amar se você usar. Eu vou deixar aqui... Eu deixaria o link pra você ver no site. Vou deixar. Vou deixar na descrição do vídeo. Mas o que eu quero falar aqui pra você. É que eu vou deixar o WhatsApp também. Pra você clicar e me mandar uma mensagem. Por WhatsApp. Por quê? Porque eu vou dar um presente. Pra os primeiros que entrarem em contato. Comprando duas colônias. Águas de colônias vibracionais. Lavender Moments. Comprando duas. A terceira. É por minha conta. É um presente meu. Pra você. Ah, mas eu não vou usar três. Vai. Vai usar. E se não usar? Dá de presente. Pra alguém que tá precisando. Então, comprando duas. Você vai ganhar a terceira. De presente. É um presente meu. Você vai achar no site. Essa promoção? Não. Não tem. É pelo WhatsApp. Então, me chama no WhatsApp. Que você vai ganhar a terceira água de colônia. Tá bom? Pode entrar aqui no site. Pra ver mais detalhes dela. E tal. Ela é de 30 ml. Tá? 99,2% natural. Então, usa antes de dormir. Porque você vai sentir a diferença. O poder dos óleos essenciais. Na minha vida. É uma coisa assim. Que hoje faz parte já do meu dia a dia. Não tem como eu falar aqui. De coisas que eu faço. Rituais que eu faço. No meu dia a dia. Sem falar de óleos essenciais. Sem falar do tarô. São as ferramentas que eu uso. Então, me faz muito bem. E eu quero que te faça muito bem também. Se você não conhece a aromaterapia. Se você ainda não se abriu pra esse mundo. Um novo mundo, né? Que é a aromaterapia. Testa. Uma gotinha você vai se apaixonar. E vai ver os efeitos e os benefícios que isso traz pra sua vida. Então, pra reduzir a ansiedade antes de dormir. Pra reduzir essa sobrecarga, né? Que eu tava falando. Que às vezes a gente chega em casa. Cheio de energia do trabalho. Assim. Uma energia mental. Um cansaço. Não só físico. Mas um cansaço mental mesmo. E aí a gente precisa de alguma coisinha pra... Tirar a gente daquele estado. E colocar num relaxamento. Numa... Numa outra vibe. Numa outra energia. Então, as dicas que eu tô dando aqui são pra isso também. Ah, mas Gui, eu não tenho água de colônia vibracional. Não tenho óleo essencial. Toma um banho. Relaxa. Coloca uma música. Dá o seu jeito. Mas faz. Porque isso vai fazer a diferença no seu dia. Tá bom? E agora que eu tô aqui, ó. Super relaxada. Até vou colocar um pouquinho. Um pouquinho mais. Já tá acabando. Vou dormir. Olha a minha cara de sono. Tchau.